Olá pessoal aqui no canal e hoje a gente tá com mais um vídeo aqui no canal de Brawl Stars e aqui eu comprei o praxe do anterior né eu consegui o Spike que foi no vídeo da Melody que apareceu lá né e agora eu tenho o Tic, não tinha o Tic, eu consegui ir com o passe, eu tenho os irmãos gêmeos acho que eu poderia ter juntado para comprar esse passe, esse passe estaria bem legal mas vamos lá que eu já sei como é que jogo de Tic, não é à toa que o nível dele entre aspas já tá no, não vou não né, não vamos dizer nível que nível é de melhorar entendeu vamos dizer, nossa a classe do Tic já tá no 13 né, aqui, 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 pronto eu não matei minha dona Mariquita, não tem problema, aqui vai ser muito para minha bombinha de Tic, não foi, mas tá bom, não tem problema não tem problema não tem problema, não tem problema, mas tá não tem problema, vamos fazer cadê alguém? mataram nadaram? Olá, vamos Eu já tô mandando um joinha Que eu assisti o vídeo agora Eu já tô mandando um joinha Épico Legal, legal, legal E eu gosto muito Nesse modo na rockeada Que tipo assim, você ganha Mais 3 Do jogador E aí você não fica baixando seus trafés Quando você perde, entendeu Vou editar Também de novo Vamos ver, vamos sugerir Caraca O cara tá com Frank nível 11 Se o Frank tivesse O nível Se o Frank tivesse Percarga, seria top Com esse card Tá bom Então para a segunda partida Por que o meu nome apareceu Que eu tô com Com o rankado de diamante Porque eu já tenho de diamante Mas eu não conseguia jogar mais Núcleo de diamante Porque eu não tenho 9 Para elas Com o nível Que precisa Mas não é possível Sai daqui Ó meu Sai daqui Não quer arranjar Não quer assim Porque senão Um de nós dois Aqui ganha Ali tem Dona Mike Não é que morreu Não é que complica Não é que complica Nossa Eu nem me tirou de uma Perdi Vixe O cara mandou de like Vamos ver Aqui eu vi Eu vi o vídeo em inglês Eu não sei Inglês Entendeu pessoal Eu vou de outro Pra ela Eu vou de Vai de Vai de Vai de Vai de Jéssia Outra A Shelly Esqueci Eu lembro Daquele vídeo Que eu falei Que eu ia voltar Com 7.150 7.150 Troféus Só que eu tô com 9.000 e poucos Eu tenho Essa aqui No box de noção Eu Não consegui Eu saí no meu Que aquilo Não tinha Isso Nem jogava direito Isso Tinha muito pouco Troféu Assim Vocês estão Entrando Não Estão Entrando Não 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 Vou mandar Um joinha Aqui Já Entendeu Nós Estamos Ferrados Toma Não Toma Caramba Boa Mano Boa Vamos Sorry Mais Mais um joinha Mais um joinha Colaborar O Buzz Ali Dá uma coisa especial Do Buzz Que é muito chato Ai Eu tive Uma Hipercarga Sem Querem Sem Querem Olha A jogada Olha A jogada Agora Não joguei muito Vamos Jogar A última Pessoal Ai Pessoal Tipo assim Eu vou Voltar A gravar Um Vou Voltar Com o terceiro Periódico Da nossa Série Mãe Série Monsters É Vou Começar A gravar Vítio Futebol Vítio Futebol Vai Ser Um Na Sexta Ou No Sábado Só Nesses Dois Dias Tá Bom Que É O Meu Treino De Futebol É Quarta Sexta E Sábado Sábado É Sete E Meia Da Manhã Sexta É Cinco E Meia Da Tarde E Quarta Também Cinco E Meio Da Tarde Eu Eu gosto Quando é Mais Coletivo Quando é Coletivo Aí Fica Melhor Mas Vamos lá Aqui Pronto Só Matar Nita Não Matou Não Matou Aqui Aqui Tó Boa 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 É Não Tão Boa Tão Boa Tão Boa Esse Esse De Que Tem Muita Vida Tem Muita Vida Eles Não Faz Bobeira Tem Muita Pouca Vida Não Faz Bobeira Muita É muito bom, acho que é muito bom. Não é que todos eles têm muita vida. Muito, 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 muito vida mesmo. Não vai fazer o gol aqui que tem goleiro. Não, não, não. Eu tô ativando o auto-fire. Não é possível que eu caimou. Ai, caramba. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Falou e tchau.